Para o torcedor, às vezes o torcedor acha legal a imagem, mas acompanhar ou não o treino não muda muito. Agora, para nós, qual a diferença que faz, por exemplo, o setorista do Cruzeiro poder estar lá diariamente ou alguns dias na semana acompanhando o trabalho? André, nós até conversávamos aqui nos bastidores sobre essa questão de você poder acompanhar, você sabe como é que o jogador chegou para o treinamento. Não é uma questão de chegar atrasado, porque isso aí eles escondem, ainda continuam escondendo, mas teve a questão do Jajai, mas é uma questão de você saber como é que o cara está treinando, o feeling dele, se ele vai para o jogo, e isso pesa muito. Como o camarada treinou durante a semana, mesmo ele sendo ou não o titular, que você pesca alguma coisa ali já dentro dessa experiência de acompanhar o treinamento. Então, é muito importante o que o Cruzeiro está fazendo e que seja seguido também pelo América, pelo Atlético, porque essa questão de esconder treino, não adianta esconder treino da imprensa, porque a imprensa vai mostrar, porque qualquer jogo que você chega lá no Mineirão, a análise de desempenho dos times e adversários, por exemplo, o jogo do Atlético, o adversário do Atlético que vai ser segunda-feira o Botafogo, os caras estão lá, eles não estão assistindo o jogo do Botafogo, eles estão acompanhando o jogo do Cuiabá. Então, todo mundo filma o jogo de todo mundo, não é no treinamento que a coisa vai ficar diferente. Então, para a gente, até para trazer para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta, o que está passando, é importante porque você sabe como é que o camarada está treinando e o que está acontecendo. Concorda, Giovana? Tem que abrir o CT para a gente? Passou da hora, viu, André? Essa desculpa da pandemia também já passou, né? Falando sobre isso, porque o Atlético mesmo já está fazendo as coisas normal. Normalmente, só a imprensa que realmente não está lá ainda, então acho que é importante para a gente sentir esse clima, entender como é que as coisas funcionam. Muitas vezes não dá para acompanhar, de fato, o treino, né? Geralmente é só alguns minutos, as atividades e coisas e tal, mas só de estar ali até fazendo contatos, conversando com as pessoas para entender como é que realmente está esse ambiente, como é que está esse clima, é outra história. Porque até porque depois a gente está na coletiva de imprensa, a gente já assiste o jogo, vai conversar com o treinador, e aí ele fala às vezes até, tipo, ah, mas vocês também não acompanharam o treino, aí vocês não viram que eu estava usando o fulano de tal desse jeito, mas a gente não está acompanhando o treino porque o clube não está deixando. Então, eu acho que seria uma boa aí para o ano que vem, realmente, o Atlético e a América, e o Cruzeiro também intensificar essa liberação aí para o ano que vem.